O manifesto foi na praça da Concatedral e reuniu, além de militares da ativa e da reserva, familiares e amigos. O manifesto pacífico foi organizado por parceiros para expor a situação da polícia militar em todo o Paraná. De acordo com a classe, a defasagem salarial chega a 35% e os policiais e bombeiros militares enfrentam uma exaustão devido a excessiva carga horária. Hoje, militares estão com aproximadamente 35% da defasagem do seu salário, além de estarem trabalhando cerca de 80 horas semanais, 70 e 80. Então, é uma movimentação, é para chegar ao governo do estado e pedir socorro, eles precisam disso. Policiais civis também estiveram no ato em apoio aos militares. Ao longo da manhã, faixas foram expostas pedindo atenção da comunidade. A classe também vai encaminhar uma carta ao governador, manifestando a preocupação. O movimento são em 17 cidades do estado do Paraná e desse sai um manifesto para chegar ao estado do Paraná. Essa é a intenção, né? Para que eles olhem e verifiquem a dificuldade que eles estão passando dia a dia. Obrigada.